Roberto Martini é fundador e CEO da Cubo CC e da FLEG, uma rede de empresas disruptivas que usa ideias empreendedoras, tecnologia e comunicação para transformar marcas, pessoas e empresas. Acompanhe. Obrigado pela sua presença. E desde muito cedo você tem se envolvido com o surgimento das principais digitais no começo da internet no Brasil. Conta um pouco sobre essas primeiras experiências que você teve. Cara, eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos. Trabalhar. Na verdade era um estágio não remunerado numa universidade, que é a Universidade Federal de Pelotas, que era para, enfim, eu não trabalhava, mas gostava de tecnologia, dentro da minha casa. Minha mãe sempre, né, é meio que uma gamer hardcore, trabalhava com, não trabalhava, mas programava também. Então eu também programava desde moleque. Nossa, eu estou bem paulista já, falo moleque, não falo mais piá. Piá. Mas, enfim, e aí entrei nessa universidade para aprender um pouco mais sobre tecnologia, para trabalhar. Só que era um estágio não remunerado e a minha remuneração, na verdade, era poder acessar a internet. A internet estava chegando, então assim, eu vi o cabo da internet chegar. Numa época que não tinha... Hã? Literalmente cabeado. Não, é, cabo da internet e tal. Num momento que, enfim, não tinha nem browser na época ainda. E logo que entrou, então assim, a gente acessava por telnet e tal, e tinha, sei lá, no país inteiro tinha 20 e poucas pessoas na época, pelo menos quando eu, era o que eu consegui enxergar em telnet ali também. E lá na época, na universidade, tinha umas 5 pessoas que acessavam também. E logo que chegou o browser, assim, na época era o Mosaic, na verdade, antes da Netscape ainda, eu acabei ganhando um pouco da responsabilidade de começar a trabalhar, a desenvolver as páginas dessa universidade. E a galera na época usava, tinha um grupo que cuidava disso. E era um grupo bem legal, assim, mas eles trabalhavam com software. Até o nome do software era Hot Dog Metal, se alguém... Blame. Enfim, muito eu estou meio saudosista agora. Só que, enfim, cara, para quem programava, aquele software era mega limitado, né? E, tipo, era um código aberto, então eu conseguia enxergar o código por trás, né? Apesar de não ter documentação ainda, eu conseguia estudar o código das coisas que existiam, apesar de ser muito poucas coisas na época. Então eu comecei a criar coisas por montar coisas, né? E montando de outros, enfim, de outras... Não existia biblioteca praticamente, era muito pouco aberto, mas eu conseguia ver o source de outras páginas também e fui aprendendo desse jeito. Enfim, ali foi o momento que eu percebi uma coisa que era, né? Como um programador, enfim, programador, né? Então eu não estou ali com o meu lado racional trabalhando. Mas sempre gostei muito de design, assim. E Pelotas é uma cidade que tinha duas universidades de tecnologia muito fortes, com uma escola técnica de design, que era reconhecida como a escola técnica mais forte do país. Uma cidade relativamente pequena, então eu respirava muito tecnologia e design. Na minha família tinha muitas pessoas que trabalhavam com tecnologia, enfim. E, enfim, então eu tinha afinidade com essas coisas. E a internet, esse tipo de código, ele permitia que eu conseguisse fazer uma programação que tinha uma estética muito diferente. Porque antes não tinham sistemas gráficos, praticamente, né? Eu tinha que trabalhar com Visual Basic para Windows, que era bizarro e tal. Então a internet deu uma liberdade para a estética com tecnologia. E, cara, ali deu meio que uma... Para mim foi meio assim... Nossa, agora eu posso... Tipo, muito poder, assim. Eu posso fazer qualquer coisa que eu queira, porque dá para programar qualquer coisa. Enfim, aí comecei a estudar isso bastante. E aí logo, quando eu fiz 16, entrei na universidade. Aí entrei mesmo na universidade, que era uma universidade na Católica, lá em Pelotos também, que era análise de sistemas que eu fazia. E aí eu comecei a trabalhar também. E aí meu primeiro emprego remunerado, assim. E aí tinha um provedor, que era o primeiro provedor comercial que tinha... Acho que ele era da região sul, assim. Só tinha provedor do Estado, na verdade, ou do governo. E esse foi um provedor comercial. Que o nome era Cone Sul primeiro. Depois ficou Pucone Sul o nome. E eu trabalhava lá como instalador de internet. Mas eu trabalhava mais como no suporte. Então eu ficava fazendo o suporte como se fosse um call center ali, que era o microfoninho ali. Quando a galera tinha alguma dificuldade para acessar, eu atendi e explicava. Linha discada, né? Total, né? Muito, só linha discada, né? Ficava do lado da sala dos modems, enfim. Aí tinha o Léo até, que era o cara que programava os modems, e era uma coisa que me interessava mais, programação de servidor, enfim. Então eu aprendi um pouco mais ali também. Mas ali eu ficava com bastante tempo livre, assim. Porque eu ficava esperando uma ligação. Obviamente não eram muitas pessoas que tinham internet naquela época. Enfim, e começava a estudar bastante. Dali eu saí e montei minha primeira empresa, que acabou virando a G2, na verdade. Montei com duas outras pessoas de pelotas. Eram duas pessoas que tinham mais uma inclinação mais para o design. E aquele momento também, para mim, foi muito bom, assim, também, porque eu aprendi muito mais design. Porque essa empresa a gente trabalhava das 10 às 4... Na verdade, assim, era das 10 às 4 da manhã que essa empresa existia, existia porque estudava, trabalhava, e aí depois ia fazer esse outro trabalho, né? Então ela começou meio que num paralelo, assim. Levando os computadores de casa para o lugar, enfim. Mas para mim foi muito legal, porque teve um menino, o nome dele é Cristiano Fernandes, assim, que ele é, que foi meu sócio, e ele é, acho que até hoje, eu acho, um dos principais caras, assim, de design, que eu conheci, assim, de versatilidade. E ele é muito quieto, assim. E eu também não era um cara muito expansivo também. Então a gente trabalhava em silêncio um do lado do outro, tipo, por muito tempo. E, cara, eu não sei como, mas aquilo era uma osmose muito forte, assim. Então eu aprendi muito de design nessa época, porque era muito intenso. E aí logo dali, esse business que a gente montou começou a dar certo. Então saiu de Pelotas, foi para Porto Alegre, para São Paulo. A gente vendeu uma parte deles para um grupo de Porto Alegre. Depois vendeu algumas vezes também para um grupo aqui de São Paulo. E aí eu saí mais para tocar o business também. E aí entrou mais uma veia empreendedora, assim, no jogo, que era, enfim, meu pai é um cara que sempre teve a empresa dele, né. Ele é comerciante, ele ainda é, né. A mesma empresa que ele sempre teve, ele continua com essa empresa até hoje. E, enfim, eu aprendi que trabalhar era isso, é ir fazendo as coisas. Meu pai era um cara muito disponível, assim. E fazia, e conseguia fazer, enfim, tudo o que ele queria, assim. Ainda consegue, né. Enfim, e a coisa foi acontecendo. Então esses foram os primeiros passos, assim. Mas não teve uma coisa super planejada, assim. Foi meio... Foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Legal. E, bom, nesse pouco tempo você já comentou sobre várias experiências que você teve e desencadeou na Cubo CC. A Cubo CC pode ser considerada a sua empresa Estado da Arte, assim, que foi formado a partir do aprendizado dos empreendimentos anteriores. O que você acha que você fez diferente quando você foi pensar, criar a empresa? Cara, a Cubo tá longe de ser Estado da Arte, alguma coisa. Longe, assim. A Cubo é incrível, cara. Porque a Cubo é meio que uma experiência... A Cubo, ela é meio que uma... Claro, ela é uma coleção de coisas, né. Acho que experiências, pessoas, aprendizados e tal. O que eu acho que a gente tem na Cubo, que é a coisa mais incrível, é a gente montou um grupo que é muito forte, assim. Como um grupo de pessoas que estão andando juntos há um bom tempo, assim. Então acho que esse é o principal aprendizado do empreender, pelo menos pra mim. Então antes eu acho que eu tinha uma visão... Não era uma visão. Não dá pra chamar de visão isso. Acho que era uma coisa meio intuição. E a Cubo, uma coisa tava indo e muito mais estilo. Que era muito... Eu fazia muito, assim. Em algum momento eu comecei a virar pra cultivar muito mais as minhas relações também. E a Cubo é muito o resultado disso, né. A Cubo e a flag, na verdade. Então hoje a gente tem uma... Eu posso te dizer que é a coisa que eu tenho mais orgulho, assim. Que eu tenho muita sorte de andar com gente muito incrível, assim. Então caras que estão junto dentro desse barco, junto comigo há um bom tempo. Se tornaram meus sócios também. Matheus. A minha esposa, que é a Lu também. Que eu conheço desde o colégio, enfim, lá em Pelotas. Mas enfim, a gente tá nessa caminhada empreendendo junto desde sempre também. Mas outras pessoas que chegaram e que eu sempre tive uma vontade de trabalhar junto. E no final eu acabei conseguindo apresentar um projeto. E eles acabaram entrando e foram, dá pra dizer, resilientes aí. De acreditar numa história e construir essa história junto. Então, assim, o que eu acho que a gente tem... Eu não acho que ela é o estado da arte, assim. A Cubo, na verdade, a gente vai lançar ela esse ano. A Cubo tava, o que a gente fala, ela tava em beta ainda. Esse ano ela tá pronta. A gente sente que ela tá pronta. E ela tem 12 anos. A gente acha que ela tá pronta agora pra ser lançada, assim. Que a gente, na verdade, talvez não seja ela. Talvez a gente esteja um pouco mais pronto. Não dizer que a gente tá pronto de verdade. Mas eu acho que a gente tá mais pronto. E acho que a gente entendeu um pouco melhor o que tá de verdade acontecendo. Então, hoje a gente já tá mais seguro pra falar assim. Ah, agora a gente pode lançar essa empresa. Até porque... Enfim, always in beta, né? Mas eu acho que essa é a primeira empresa que a gente montou, né? Das 21 que hoje a gente tem lá na Flag, né? Então, mas eu sinto que é isso, assim. A Cuba, eu acho que o estado da arte é muito difícil. Eu acho que se eu conseguir chegar no final da vida com uma coisa que eu consiga falar assim. Nossa, isso foi? O estado da arte vai ser incrível, cara. Mas... Tenho essa pretensão, mas acho muito difícil de realizar. Mas a Cuba, ela tá... Enfim, tá sendo uma bela experiência. E acho que ela vem entregando coisas muito legais, assim. Mas distante, graças a Deus, distante de ser estado da arte. Roberto, assim, você muito... Depois de um certo... A Cuba começou a ter muita projeção e atraiu interesses de muita gente, né? E aí você teve um alinhamento com a Interpublic e acabou vendendo parte da Cuba pra eles, né? Sim. Como que foi essa questão de alinhamento estratégico pra andarem junto com a tua visão pra construir o que vocês construíram depois? Eu acho assim, na verdade... Acho que a Interpublic, ela entra num momento que é... Tem uma... Acho que uma das coisas que a gente faz, e muito na flag também, é... Os negócios que a gente monta nem sempre são negócios que a gente monta por oportunidade de mercado. Eles são negócios desenhados por curiosidade nossa também. Então, quando a gente é curioso pra aprender alguma coisa, a forma da gente aplicar um pouco essa curiosidade, transformar isso em conhecimento, experiência, é criar uma empresa. E a Interpublic, pra mim, é um pouco disso também. Enfim, imagina que eu comecei lá a trabalhar com... Não dá pra dizer que eu comecei a trabalhar com comunicação e tal. É meio consequência disso, mas foi lá nos anos 90, vai. E no momento que tu tá empreendendo, e acho que outras escolhas também, né? Por caminho, algumas escolhas pessoais também, lugares que a vida também vai... Acabou me colocando também. Eu acabei não saindo, né? O momento que teve um êxodo das pessoas aqui no Brasil que trabalhavam com internet e comunicação e tal. Dos primeiros profissionais, né? Que, enfim... Muitos que eu ainda admiro bastante também, eu fui um cara que fiquei. Né? Empreendendo. Né? Tipo, montando a minha história aqui. E chega num momento também que é assim, cara, agora eu acho que a gente montou uma coisa. E o foco da Cuba, ela sempre foi entregar um serviço que ele era outstanding no que a gente se propõe. Que pudesse competir por qualidade em qualquer mercado global. E a gente chegou num momento que a gente falou assim, agora a gente tem isso. Agora é hora de dar o próximo passo, que é de verdade competir em mercados globais. E sozinho a gente não vai fazer isso. Não tem como. A gente precisa de ajuda porque nosso conhecimento ainda é muito restrito. E a gente sabe que o que a gente tá fazendo agora não é a última coisa. Enfim, talvez seja uma das primeiras que a gente tá fazendo. Então é hora da gente trazer pessoas que podem nos ensinar mais também. Né? Então, a entrada da Interpublic pra mim foi uma... Cara, e ainda tá sendo um aprendizado fora do normal, assim. Como gerir uma empresa com os guides mais duros e fechados possível, né? Eu adoro caixa, assim, né, cara? Adoro a coisa mais dura e fechada porque é aí que a criatividade impera mesmo, né? E é muito isso que a gente tá fazendo dentro da Interpublic, né? A gente trabalha com muitos... É uma empresa de capital aberto, né? Tem guides pra todas as coisas. E a gente trabalha hackeando aquele sistema o tempo inteiro, né? A gente fala que pra gente conseguir montar tudo que a gente faz lá dentro, a forma que a gente tem é hackear o P&L dos caras. Não tem outro jeito. Se não, não dá pra fazer. Se não, vai levar muito tempo. Então, a gente cria modelos alternativos pra tudo que a gente faz. E é muito mais legal isso do que o nosso aprendizado orgânico, né? Quando vê, a gente tem agora um desafio que é muito mais complexo, que é a gente mesmo, porque agora ficou muito mais difícil, muito mais duro e tal. É, isso tá muito ligado até com uma pergunta que eu tinha de como que é empreender, ser um intraempreendedor dentro de um grupo com tantas regras, com resultado e tudo mais. Acho que é essa a resposta do que você falou, né? Cara, eu acho que tudo é uma, por exemplo, uma das coisas que... Só um parênteses, né? Porque quem olha de fora, quem trabalha no mercado de comunicação, de dígito e tudo mais, e olha a história do que você construiu, e a flag, e tantas coisas que vocês fazem dentro de uma holding das top 4 do mundo, né? Caraca, é heróico, né? Assim, né? Fazer isso, né? É, talvez, cara. Eu não tenho ideia. Então, tipo, eu não tenho referência. Eu também não sou de comunicação, não sou formado em comunicação. Eu caí ali meio por acaso, enfim, apliquei, e a gente começou a estudar muito sobre isso, né? Mas trazer um pensamento alternativo, talvez, pra um lugar. E essa foi a nossa grande oportunidade. A gente é justamente os caras que não são desse segmento. E aí, talvez, é por causa disso que a gente acaba tendo um pensamento alternativo diferente. Não porque a gente quer mudar alguma coisa, simplesmente porque a gente não sabe. Então, o ponto é, quando o cara, eu lembro que quando saiu a notícia da Interpublic, e teve um cara, cara, o cara é muito filho da puta, meu. Porque ele chegou, no dia que saiu, ele ligou assim, ah, que legal, parabéns e tal, mas, meu, só queria te dizer, eu já estive com esses caras, e, meu, vocês estão fodidos. A partir de agora, vocês não vão conseguir fazer nada e tal. Falei, meu, nunca falei contigo na vida, e tu me ligou e falou parabéns, e eu mesmo tenho que falar isso, cara. Puta, vai pro inferno, sabe? É tipo assim, meu, por quê, sabe? Então, assim, eu acho que é isso, assim, o cara se deixa colocar dentro de uma caixa, e aí, na verdade, se colocar dentro de uma caixa, é a situação mais cômoda, porque aí, na hora do risco, ele tem a desculpa. Então, o cara criou uma sombra pra ele ficar atrás. E aí, no final, assim, ah, só deu errado por quê? Porque, meu, olha como é difícil esse negócio. E acho que é isso que a gente não tem ali dentro. Se der errado, é porque, nossa, meu, puta, a gente tá acondicionado a essa situação. Se tu não for sair dela, o problema é teu, na verdade. São as escolhas que tu fez. Então, acho que, no final, a Interpublic, pra gente, tem uma coisa muito difícil, mas, ao mesmo tempo, é por causa disso que é do caralho. Só por causa disso, cara. Eu acho que, enfim, se fosse diferente, eu acho que não seria tão atraente. E acho que tem uma outra coisa também que tu começa a aprender também, aos poucos, é, por causa da Interpublic. Porra, é um puta grupo de comunicação. É um grupo de capital aberto. Tu começa a entender como a lógica funciona por trás da criação de valor, do que é valor pro grupo de capital aberto, como funciona a gestão disso, como funciona o report disso de todo mundo. Na hora que tu começa a estudar profundamente os outros aspectos que não são o teu aspecto core, e, cara, tu começar a falar pros caras assim, cara, muda isso aqui, velho. Muda aquilo. Ninguém faz, cara. Ninguém faz isso. Todo mundo fica só aqui reclamando que isso existe. A gente começou a estudar isso aqui na volta e falou pro cara assim, cara, faz isso aqui, ó. Olha que incrível o que acontece quando... Que o senhor raqueia o pneu, né? É, o raqueia o pneu, raqueia o processo. E o cara tá do outro lado, quando o cara olha, ele fala assim, e o cara já tá lá, meu, 60 anos da cara, ele fala assim, por que a gente não fez isso antes, cara? Porque ninguém fala pro cara, entendeu? Então acho que essa é um pouco da história que... Enfim, eu acho mais legal. Talvez. Também assim, não dá pra dizer que é... Porque eu não tenho outra experiência também. Então não dá pra dizer se é melhor ou pior. Mas é legal. E assim, pensando um pouquinho nesse contexto, como que se encaixa a flag, pensando ela como uma holding de inovação? Principalmente depois que vocês começam a constituir vinte e poucas empresas, não necessariamente por oportunidade, mas querendo experimentar, e algumas até por aquisição. Como que encaixa dentro desse contexto? Cara, eu acho que isso é uma coisa um pouco mais da... Enfim, acho que foi das pessoas que foram se juntando, e isso acabou sendo uma... A circunstância que... Enfim... A gente acabou sendo um pouco... Quando as pessoas falam... E eles falam assim, puta, eu preciso falar com uns caras muito agressivos, criativos, etc. E muita gente acaba chegando na gente por causa disso, né? Quando começa a pensar numa comunicação que ela pode ser... O cara nem consegue considerar como comunicação. Às vezes ele pede uma ideia de comunicação, a gente apresenta um business plan para o cara em vez de um plano de comunicação. A gente começou a fazer isso que era muito do... Não uma opção, talvez. Talvez um desconhecimento também. Eu não sei mostrar um plano de comunicação, então o cara fez uma pergunta que é para resolver o problema. Então, cara, vamos resolver o problema do cara. Uma coisa que a gente pede sempre é assim, ah, não me brifa a comunicação. Nunca. Porque eu vou te levar uma ideia de comunicação. Se eu me brifar qual é o problema real, talvez eu resolva o problema. E aqui talvez a gente nunca vai resolver. Talvez a gente vai ficar empurrando para frente, enfim. E acho que isso traz uma perspectiva muito diferente e alternativas muito diferentes. Que não saem só do espectro daquela caixa que a galera chama de comunicação. Ela está mudando para caralho agora, é muito diferente e tal. Ela vai para qualquer coisa. E no final do dia, quando tu empreende também, tu sabe que o dinheiro é um só, cara. O resultado é um só também, na verdade. Então, tanto faz de onde é que vai vir essa história. Então, quando tu consegue perfurar essa camada, tipo, eu acho que coisas novas acontecem. Eu acho que, assim, estando dentro do mercado de comunicação hoje, eu acho que a resposta hoje, que ela é a resposta mais tradicional, ela é muito cômoda. E aí a gente tem uma circunstância no Brasil também, que ela é um modelo de negócio que ele fortalece a acomodação. Que agora, ele começa a ser questionado porque tem uma mudança muito grande no mundo inteiro. E que, enfim, hoje, a gente sendo parte, acaba sendo um dos maiores grupos já que tem aqui, acaba virando uma... Começa a perceber isso, assim, é muito enraizado em um modelo de negócio que ele não vai te levar para uma disrupção, por algo diferente. E trazer algo diferente é punir o teu próprio negócio. Então, ele acaba entrando numa inércia, assim. Então, eu acho que é por não depender desses sistemas, que no final a gente acaba também levando coisas que elas são relevantes, que a gente fala no final do dia, né? Tipo, ah, tem que resolver um problema, vai lá, resolve o problema e deu. E aí a nossa estrutura, ela é boa nisso também, porque como as empresas, elas são mais lins menores, né? Claro que para resolver um problema, às vezes tu precisa, cara, um monte de gente de pensamentos muito diferentes, de skills muito diferentes. E aí o grupo, ele se molda nesse momento, né? Então, ele é mais orgânico naquilo. Se for contratar só a Cuba para resolver um problema, talvez ela não tenha de skills suficientes para aquilo. Mas quando a Cuba, ela olha para a flag, fala assim, levanta a mão, fala assim, cara, a gente tem um problema que é aqui, aqui e ali. Puta, muitas vezes a gente tem os melhores caras do mercado sentado lá dentro, eles se juntam e vão lá resolver aquele problema. Então, eu acho que mais... Por causa disso que a gente acaba entrando nessa... Inclusive pode ir contra o modelo da própria empresa. Da flag? Da flag, ou da flag, da cubo, enfim. A solução do problema, na verdade. É, não é que pode, é que deve, né, cara? Se a gente não criar o business que nos mata, alguém vai, né? Então, assim, cara, a história da gente começar a criar outras agências com outros modelos era do tipo, o que eu vou fazer? Vou adaptar um modelo de negócio dessa e aí eu tenho uma curva de mudança que eu tenho que convencer todo mundo que por mais que seja uma galera super nova, super aberta, mudança, né? Mudança gera fricção, fricção dói, não quero. Só assim, não, inventa uma outra coisa que a galera já nasce ali com, né, faca na boca, na bota, né, cara? Tipo assim, a gente é esses caras. E aí quando esses caras fazem alguma coisa, eles aceleram muito mais a mudança na outra agência do que eu tentar mudar a outra agência. Então, é obrigatório a gente criar um modelo que nos mate, né? Então, quanto a isso, não tem nenhuma restrição, muito pelo contrário, né? Tem um incentivo, assim. Martínio, assim, hoje, como você mesmo disse, o mundo de comunicação está, as barreiras estão caindo, está tudo muito líquido, né? Quanto é do trabalho de vocês responsável por mudar a cultura no cliente? Porque parte do desafio não é entregar a solução de comunicação de negócios, né? E sim mudar a cabeça do CMO, dos caras de marketing, né? Claro. Por que você vê isso? Cara, eu acho que, assim, o nosso... O que a gente falou, e acho que é um pouco do que... No início isso não foi tão pensado, depois a gente acabou percebendo que era um pouco mais da nossa natureza, assim, tá? Então, a gente fala que a gente foca em mercados de 1%, com crescimento óbvio, né? Então, no final do dia, a gente não quer muito forçar mudança de mentalidade. Não interessa muito, ela vai mudar de qualquer forma. Enquanto ela está mudando, a gente está aprendendo. na hora, por exemplo, que o mercado... Por que a Cubo está saindo do beta agora? Às vezes é porque a Cubo está mais preparada, mas talvez é porque o mercado esteja mais preparado agora. Então, a gente estava falando muito disso, né? Que é... Hoje eu estava almoçando com o meu time, com o time de concept da Cubo, até... Concept Craft da Cubo, né? Então, a gente estava falando sobre uma ideia que a gente está implementando agora, que é uma ideia que a gente apresentou há seis anos atrás, né? E agora a gente conseguiu aprovar e foi, assim, super complexo de explicar e tal. E, tipo, assim, por que a gente está aprovando agora a mesma ideia seis anos depois? Era assim, cara, o que adiantava a gente ir lá tentar convencer um monte de cara de um negócio? Porque, assim, só a gente está entendendo que esse negócio existe. Então, a grande verdade é que, assim, por mais que a gente queira, não é tão relevante assim, cara. É só tu que está sentindo, entendeu? Só que, assim, ele vai acontecer. Então, assim, às vezes, ao invés de tentar te machucar demais, ficar dando soco em emprego, cara, tipo, ah, seja resiliente, entendeu? Então, assim, ah, aprende que vai mudar igual. Se vai mudar igual, usa esse tempo para ir aprendendo. Quando você está tentando ganhar um mercado muito rápido de um negócio onde o mercado não está preparado, é pior. Então, essa é a pressão que a gente tenta não se deixar entrar, que é, beleza, é um negócio muito novo. E a gente tem empresa que tem uma dificuldade muito grande, assim, de achar o mercado para ela. E aí a gente fala assim, puta, é o mercado que ele, é a gente que, que está inventando uma coisa que não faz sentido ou é o mercado que não está preparado ainda. Se é o mercado que não está preparado, gente, vamos tentar ser resiliente e ir aprendendo até o momento que o mercado vai estar. Então, se estudar o caso de Netflix, os caras já explicavam isso há muito tempo atrás. No início, para mim, assim, ah, será que é isso? Será que não? Nunca parei para pensar sobre isso. Mas o cara foi lá vender DVD primeiro sabendo que ia vender streaming. Puta que pariu, cara. Esse cara é, tipo, esse é o filho da puta visionário, entendeu? A gente depois começou a perceber que, assim, a nossa, talvez a nossa, enfim, o nosso lado é mais isso, assim, ah, se a gente gosta dessa história de estudar o novo e tal, às vezes não vai ter quem vai te comprar essa história. Então, cara, aprende a, se isso é o que te faz feliz, tudo bem, mas aprende a conviver com isso, porque se tu quiser te encaixar num lugar onde não quer que tu te encaixe ou que as pessoas não estão para o prazo, ou que não pagam por isso. Não vai adiantar. Exatamente. Não vai adiantar. E aí o ponto, assim, tá tudo bem, não é o problema. Depende da forma que tu encara também, é o que a gente tava falando antes, depende o que é lucro, o que é valor, o que é trabalho, o que é, enfim. Porque, assim, eu sempre vejo, assim, o mercado sempre reconheceu e eu vejo, assim, sua história, assim, já vi várias palestras, entrevistas suas e você tá olhando pra frente, sempre, né? E, às vezes, esse pra frente é um pra frente que o cliente não tá enxergando ainda, né? Então, você é um pouco de um oráculo, assim, parece no mercado, né? Mas, pelo que você falou até dessa analogia de Netflix que vendia DVD, mas sabia que o streaming vinha, né? Você vê que você tem um pouco desse pragmatismo também de saber o mercado de comunicação no Brasil que tem suas peculiaridades, ele é assim e ele paga por isso hoje, eu tenho que manter o meu business pra ele chegar aqui, mas eu tô olhando pra onde ele tá indo. Você acha que tem um pouco disso? Talvez tenha, cara. Não é... É... Talvez tenha. Eu acho que... É, eu fui estudar, eu sou formado em finanças por causa disso, né? Porque chegou uma hora e eu não conseguia... Enfim, eu tava lá tentando explicar pro cara uma ideia conceitualmente e falei, cara, não adianta, eu tenho que explicar uma ideia no Excel, aí esse cara vai entender. Então, às vezes, é muito difícil e aí o ponto é tão difícil que, às vezes, o melhor é não explicar, né? Então, é meio que assim, ah, o quanto de energia tu gasta também pra tentar mudar uma pessoa que tá numa zona de conforto pra um lugar que ele vai ficar totalmente com medo, entendeu? Às vezes, não é... Não é tão bom isso. Né? Então, assim... É... Enfim, eu lembro quando eu tava... Quando eu tava... Sei lá, faz uns quatro anos isso e eu comecei a falar e aí quase virei um evangelizador da IBM aqui, né? A gente falava do tal do Watson, do Watson, se liguem com esse cara e tal. E aí fazia palestra sobre isso e tal. A galera tava ficando muito assustada. Assim, putz, gente... E aí começou a piada sobre isso e tal. Tipo, puta, eu não quero assustar ninguém. Eu queria contar pra vocês que, assim, não tem jeito, cara. Isso aqui é tentar segurar água e dizer, não, vocês não vão conseguir. Então, assim, já comecem a mover daqui pra cá. Então, hoje, na Cubo, né? E aí, assim, pode ser por sorte, pode ser por um pouco de intuição, tomar e gostaria de crer que por um pouco de... Porque a gente estuda isso e porque a gente se prepara pra isso, a gente consegue fazer a transição e conseguiu fazer a transição muito rápido porque a gente já tinha mapeado muito antes. Então, no momento que isso vem como uma avalanche, puta, a gente já tá safe, já tem o modelo de negócio meio pronto pra operar quando ele tá crescendo. A gente já aprendeu enquanto não existia o business. Então, a gente aprendeu, tomou pau, o cliente ficou puto porque acreditou que a gente ia fazer uma coisa incrível e, na verdade, a coisa não era o que ele tinha entendido ainda porque não existia aquilo ainda. Então, assim, porque era difícil de concretizar e tal. Mas, enfim, por isso até que a gente fala assim, a Cubo agora acho que do beta ela consegue sair porque ela, enfim, ela tinha uma dificuldade de contar as ideias que ela tava querendo fazer. Aí uma outra saía, assim, e aí ela... Sempre que saía as ideias era tipo... Que merda é essa que esses caras fizeram? Não era... Quando a gente fez realidade aumentada quando existia a porra do termo. Quando fez um filme de 300... Agora acabou de sair uma agência e uma marca que fez o primeiro filme em 360 graus. Cara, a gente fez isso, sei lá, seis anos atrás. E tem uma coisa que a gente também não... A gente não conta porque também não era... Tem meio que esse lance do tipo a gente faz, publica e tá legal porque a energia era meio assim... Tá, agora invento o próximo, né? Então nem aproveita muito o efeito do que se faz. Então teve um monte de coisa que a gente fez nesse sentido e que era assim, era muito antes. Agora é meio que... Enfim, a gente tá aprendendo de equilibrar um pouco melhor esse jogo, né? Esse mantra da Cuba ele foi espalhando, né? No mercado, de certa forma, né? É, talvez... Tem um pouco disso também. Então quando você começa a ver que começa a repetir, é meio momento. E aí tem uma dificuldade às vezes nisso, né? Que a gente não é muito bom do mais tradicional. Não se sente, né? Muito bom, a gente não viveu isso ainda. Então... É... Talvez esse é o nosso desafio, cara. Se a gente consegue operar uma coisa no momento dela, de verdade, né? Porque se a gente pode falar assim, ah, agora o mercado ele começa a se virar pra um modelo de negócio, pra um perfil de empresa que tem muito mais a ver com a empresa que a gente montou e que a gente vem aí martelando essa cultura há algum tempo. E martelar essa cultura não é só montou a empresa e a visão. Cara, a gente tem uns projetos de educação super sérios lá, tipo, já formou, sei lá... Ou teve projetos de, sei lá, tem mais duas mil pessoas que passaram lá junto com a gente, né? Tem todo um jeito de comunicar as coisas, de contar histórias, os espaços e tal. Só que agora também é a cultura chegando, assim. Então, não sei. Por exemplo, agora a gente voltou e agora a gente vai começar a operar de novo as empresas que a gente criou, né? Que é meio assim, agora elas estão no momento de... de raise, né? De aproveitar um pouco daquilo que foi feito, mas... Mas não sei. Talvez a gente vai ter essa conversa daqui há uns... Cinco anos em vez. Na próxima entrevista a gente vai descobrir. Tem muito tempo, cara. Daqui há seis meses e a gente fez o que deu certo. Martini, a gente está nas vésperas do Festival de Cannes, né? E a gente vê que esses prêmios que eram antes do mundo publicitário, que tinha uma caixinha específica, eles estão se reinventando e virando festivais de inovação também, né? Como é que você vê essa transformação, o valor dos prêmios hoje, se as agências estão criando só para ganhar prêmio e não, na verdade, para entregar valor de verdade? Como você vê esse ecossistema inteiro aí? Cara, eu... Assim... Enfim, hoje eu convivo dentro dessa indústria, assim. Mas eu não sou o cara mais especialista sobre isso, até porque minha energia sempre... Foi sempre muito focada dentro do meu universo, assim. Já tentei sair mais, tal. Não é um... É... Eu acho incrível, assim. Tipo, assim, a indústria brasileira tem uma coisa muito incrível que ela criou um ecossistema da própria indústria que ela acabou formando, cara. Os principais criativos do mundo, assim. Ela fez o funding do que existe de novo em comunicação no mundo, né? Apesar da gente critica muito o modelo de negócio daqui, cara, foi um modelo que é incrível, assim. Criou histórias absurdas, né? Tipo, líderes que eles são adorados como, cara, celebridades, assim. E é muito difícil de tu ver isso no mundo inteiro. Então, pra mim, é muito inspirador, assim, essa indústria brasileira. Mas é muito difícil... Eu tenho pouca experiência, eu acho, ainda ali, sabe? Hoje eu tenho convido mais com pessoas mais desse lugar. Até muito por conta da Interped, porque eu tenho aprendido muito mais o que é esse universo e o valor das coisas desse universo. Mas, enfim, já participei de vários eventos desse tipo. Acabei de voltar do festival de publicidade de gramado. Tô indo pra Cannes também. Enfim, tem outros. C2MTL. no Canadá, tipo, South by Southwest. Eu acho que eles têm meio que esse papel de criar uma energia catalisadora pra alguma coisa, assim. Cannes, os momentos que eu fui pra Cannes, eles foram muito mais de... A Interpublic, ela aproveita que tá todo mundo lá, então ela marca reuniões muito importantes e estratégicas lá, porque é mais barato, né? Vão todos os caras pro mesmo lugar, estão todos ao mesmo tempo lá e, obviamente, eles aproveitam aquele momento pra resolver desafios estratégicos e tal. Então, existe uma agenda paralela muito grande dos grupos de comunicação ali. Então, eu tenho participado mais desse tipo de agenda, assim. Mas, enfim, cara, eu sou um curioso e acho incrível, assim. Em Cannes, quando eu participei, tipo, teve dois momentos legais, assim. Um era uma palestra que eu dei que foi muito legal o resultado, porque eu tava falando sobre cultura organizacional num lugar que era, tipo, assim, eu tenho um pouco conhecimento sobre a cultura organizacional também. então teve muita gente, muito feedback legal e eu aprendi muitas coisas do feedback e acabei trocando com bastante gente que tava lá também. E uma coisa que é muito legal que é, que depois eu acabei visitando, na verdade, mas a primeira vez que eu encontrei, é, cara, os asiáticos falando sobre comunicação é a coisa mais incrível que existe, cara. Que é assim, o que a gente tá falando sobre integração de tecnologia e comunicação, os caras fazem com uma naturalidade, enfim, maestral, assim, com uma maestria fodida, assim, e com uma beleza, uma sutileza muito incrível, assim. Então, eu sei que esse ano tem palestra deles de novo que já é meio clássico e, enfim, eu tô lá pra ver também. Então, eu acho que, assim, ajuda a dar um pouco de noagem. Apesar de ter nascido outros lugares, assim, mas, enfim, cara, não tenho uma resposta super. Eu acho que é importante, assim, a galera se juntar, catalisar a energia. Quando tá muita gente junta, muita gente junta, discutindo sobre alguma coisa, a chance de... Sai boas coisas. É grande, né? É grande, né? Legal. Você tá comentando algumas coisas interessantes que mais nesse mercado que você viu recentemente, que você falou, uau, isso daqui pode ser muito diferente, é inspirador ou pode ser uma tendência diferente. É, eu vou juntar uma outra pergunta, que é assim, o que você tá vendo nesse universo de curto, médio, longo prazo? Quais coisas interessantes que você tem visto pelo mundo? Cara, assim, hoje minha... Eu comecei a estudar bastante singularidade, né? Que é, que é, enfim, uma linha de pensamento aí trazida, acho popularizada pelo Kurzweil, que é muito o que eu gosto de estudar, assim. Pessoalmente, é um pouco do lugar onde me inspira, né? E é onde eu vou buscar. Estamos em tempos um pouco mais de inspiração. Que muito pouco tem a ver, não tem nada a ver, na verdade, com comunicação, né? Pode-se dizer que tem muito a ver com tecnologia, mas tecnologia é pedra, né? Tudo é tecnologia, né? Então, sei lá, acho que tem muito mais a ver com a matemática, né? Da aceleração, da evolução, enfim. Então, isso me inspira muito, assim. Então, quando tu começa a trazer conceitos de outros universos, tu começa a entender o quão mundo está sendo transformado por tecnologias exponenciais e quanto consegue aplicar no teu dia-a-dia num outro projeto, putz, eu acho muito incrível, cara. Então, eu tenho feito isso no meu dia-a-dia, então, buscado inspiração de fora e trazido pra dentro, né? Então, acho que tem um projeto que a gente desenvolveu com, junto com o Google, mas com outros meninos também, o Gabriel e o Vitor também, que era um projeto que o nome é Color City, de pintar as cidades, mas o sistema lógico que a gente criou, que é baseado no que a gente acredita que é o jeito que as pessoas vão gerir as cidades no futuro, onde não existe mais intermediário e todos os pontos da rede acabam autogerindo os sistemas, que é uma questão sutil, assim, que eu também nem tinha percebido o que a gente tinha feito até o pessoal de um prêmio que é da fundação do Thomas Edison, que é o Edison Awards colocar desse jeito, né? Que eles reconheceram esse projeto porque a gente conseguiu construir uma forma que é como eles acreditam que as sociedades vão ser geridas no futuro. Puta, isso, ele vem de inspiração de outros lugares, que a gente tá, simplesmente, a criatividade, na verdade, é colecionar, conectar, é meio que um, hoje é meio que um, é muito mais colaborativo, é muito mais, todo mundo é o API pra alguma coisa, então tu construir é uma coisa assim, tu construir, criar, chega a ser arrogante, né? Então, pra mim, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Outra coisa é, tem um outro projeto que a gente aplicou, que pra mim é a primeira onda disso, a gente vai até comunicar, aqui no Brasil, já saiu agora, a gente faz a comunicação lá fora, mas é um projeto onde a gente lançou, é um projeto de publicidade, mas a gente é um projeto com 100 mil filmes diferentes, 100 mil filmes publicitários diferentes. O que é impossível fazer? se for pensar a lógica normal, né? Só que a gente tá trazendo, porque isso é parte de um estudo maior do que a gente tá fazendo, de criação generativa, quando, porque mídia já é automatizada, então mídia já é um assunto que a gente acabou, tá resolvido. Agora a criatividade tá se criando as novas formas, então a gente tá com alguns projetos nessa linha de estudo e esse foi um output funcional, assim, que é de criação generativa, então a gente criou um projeto que ele entrega 100 mil filmes diferentes e que a gente poderia ter entregue um filme pra cada pessoa no Brasil, um filme diferente pra cada pessoa no Brasil. Com um algoritmo? Com um algoritmo que foi criado, mas um sistema que acaba criando isso da melhor forma pra aquele cara que tá assistindo, né? Só que eu conseguia criar nesse mesmo algoritmo, nessa mesma funcionalidade que a gente criou agora, já poderia renderizar um filme pra cada pessoa no planeta nesse projeto que a gente fez. E assim, se a gente tá fazendo essa brincadeira, é óbvio que vai acontecer. E se a gente tá estudando isso, é porque tem algum outro nerd estudando isso muito mais, né? Então essa, pra mim, é um pouco do que me atrai mais, assim, né? Que é com as suas próximas coisas que elas são as próximas coisas complexas de serem resolvidas. Então algumas elas já foram, assim. Mas enfim, eu acho que agora a gente entra nessa linha também de começar a aplicar um pouco mais do intelecto, não só pra servir, que é um pouco do que a gente vem fazendo até agora, mas pra produzir um pouco mais intelectualmente, que é uma coisa que eu venho fazendo mais nesses últimos dois, três anos, né? Muito legal. Martini, a gente vai chegando aí no final da entrevista e a gente tem três perguntas clássicas que a gente sempre faz, né? A primeira é, dentro de tudo que você tá absorvendo aí com a esponja que você é, que livros que você indicaria pro público do videocaster que tá assistindo? Cara, livros? Ou que fontes de conteúdo, não sei, né? É, livro ou outro formato. Ah, ou formato. Puta, cara, eu acho um livro incrível. Não, não, mas eu acho que tem um livro que foi um livro que ele foi, foi, ele me foi recomendado e ele foi um livro muito, muito importante, assim, pra mim, num momento importante também de transição, que foi, que foi recomendado pelo Ronin, que é o fundador da Box. A verdade é que ele não foi recomendado. O Ronin me ligou, a gente nunca tinha falado, conversado, o Ronin me ligou num domingo, final do dia, e ele falou assim, cara, ah, eu sou o Ronin e tal, e eu, ah, legal, não te conheço e tal, mas sei quem tu é, tal, mas, aí ele me perguntou assim, cara, tu leu o Funk Business? E eu, não, cara, mas tu não pode fazer isso, né? Tu não pode ligar pra mim pra eu ter seu, eu nunca, nem te conheço, tu perguntou se eu li um livro. Ele, não, eu acho que tem um cara que poderia ter lido esse livro. E eu, puta, legal, agora eu vou ler, me liga daqui a uma semana. E cara, foi foda. É muito foda esse livro. Eu não sei o nome dos autores, porque são dois suecos e nem que eu tentasse, né, falar o nome dos caras, eu vou conseguir, mas eu acho que ele explica muito, não sei se ele, ele era muito foda, depois a edição atualizada não foi tão legal. Eles fizeram esse livro que o nome era Funk Business, depois eles lançaram uma atualização que tinha alguns dados atualizados, mas enfim, eu acho que perdeu um pouco da textura que, eu não sei, que parecia dar. Lá do seu conceitual. Eles lançaram outro livro que era Karaoke Capitalism, mas também já não era a mesma coisa, foi mais chato para mim, na verdade, mas Funk Business foi bem forte, foi muito caro. E agradeço o Rony por isso, hoje ainda é um grande amigo. mas ele não te liga mais recomendando o livro. Domingo à tarde, sempre. Não, cara, acho que, pois é, estou meio preocupado com isso, mas acho que não. E o outro cara que é William Gibson, que enfim, é incrível, e aí já mais, não é tão ficção científica, mas interessante, é reconhecimento de padrões. Enfim, não posso dar spoiler, mas é bem foda. E outro dos três pontos que a gente pede bastante sempre, e principalmente porque você tem uma experiência bem intensa nisso, é uma lição de empreendedorismo. O que você gostaria de compartilhar com o público do que você aprendeu ao longo de tanto tempo, fazendo coisas diferentes, inclusive? Cara, acho que não, espero estar muito novo ainda para começar a dar lição de alguma coisa, cara. Mas assim, eu acho que tem uma coisa que, acho que não é uma lição, mas eu acho que é, que é, na Flag a gente escreveu uma, uma, puta, teve uma época que começou a ficar grande assim, e aí a galera começou a ficar confusa, ainda está confusa, na verdade, para onde é que a gente está indo de verdade, ela pediu uma forma de se alinhar um pouco com, quando era muito pequenininho a osmose se encarregava de alinhar todo mundo com meus pensamentos, valores, enfim, e a galera pediu uma forma de se alinhar com o pensamento. e a gente criou um negócio que a gente chama de 15 coisas, que a ideia era de um documento meio aberto que a gente pudesse ficar atualizando, as pessoas pudessem ficar atualizando as coisas com o tempo, só que nunca aconteceu, o documento é aberto, mas ninguém nunca atualizou nenhuma coisa ainda. mas uma das coisas que diz lá que ele fala e que eu acho que é bem interessante, eu acho que para mim é onde traz o maior valor nessas buscas paralelas, que é de tu buscar, de tu não buscar referência aonde tu está na tua indústria, não busca referência na tua indústria. Então, eu acho que assim, se tem uma lição e tem aquela pergunta de vocês de um desafio também, assim, de tentar viver por um tempo, tenta pegar uma semana sem teus bookmarks, sem os sites que tu vive todos os dias e tentar buscar uma coisa que não tem nada a ver com a tua indústria, mas nada a ver. Imagina uma indústria paralela aonde que esses caras buscam referência. Mas pega uma indústria paralela e pensa assim, puta, os caras que trabalham com, sei lá, biotecnologia, eles se inspiram nesses canais. E se tu trabalha em comunicação, vive uma semana se inspirando nos canais dos caras que se inspiram em biotecnologia. Eu não sei, eu acho que isso é uma coisa que eu recomendo pra galera lá na Flag e que é uma das coisas, de não buscar referência na tua própria indústria. Então não lê aquilo que a tua própria indústria lê. Enfim, porque na hora de criar uma, de tu querer ultrapassar, tu tem uma super chance de ultrapassar. Mas aí tu não vai inovar, tu vai fazer performance. Porque aí tu vai ser 10% melhor que aquele cara. Se tu for muito foda, tu vai fazer uma ideia que iria um pouquinho melhor que o cara. Tu não tem a chance de fazer um negócio que é 100 vezes maior que o cara. O cara nunca pensou. Até pode acontecer, não é que não, mas a chance de tu fazer isso, se tu as referências são totalmente fora, são muito, muito maiores. Então eu acho que nisso acaba criando meio que uma cultura de um pensamento alternativo, sabe? Mesmo que, enfim... um pouco da Singularity University, do Peter Diamandis e do Lucas, o que você falou, de exponencial, na verdade, não é incremental. Lá, de alguma forma, tu está estudando robótica, bioengenharia, segurança, ética e tal. Que ética, ok, serve para tudo, não é uma questão, enfim, a textura é para tudo. Mas quando tu entra nessas outras questões, tu fala, ah, mas isso não tem nada a ver com tecnologia ou comunicação, que a indústria que aflague e as outras coisas que eu trabalho, elas habitam. O assistente foi assim, meu, não, muito pelo contrário, tem tudo a ver, né? Então eu acho que é mais nesse lugar, assim, que é... Enfim, se tivesse alguma para deixar, para compartilhar alguma coisa que é meio que... É, na verdade, você respondeu as duas últimas perguntas. Já as duas últimas perguntas. Eu tentei roubar para me safar na última. Ele hackeou a pergunta, que não poderia ser uma forma diferente, melhor para terminar o bate-papo, né? Então, Martini, muito obrigado pela presença. Acho que, assim, acho que tem muita coisa por vir aí do que vocês estão fazendo e a indústria pode ter certeza que está curiosa de ver o que vocês vão estar apresentando para o mercado daqui para frente e obrigado pela presença. Não, gente, obrigado o tempo de vocês aí com a gente e obrigado. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.